oi você já ouviu falar sobre victor brechere sobre a semana de arte moderna de 22 e sobre o museu catavento esse você já ouviu falar com certeza pesquisa nas redes sociais hashtag museu catavento gente tem um monte de vídeo legal um monte de experimento que dá para você fazer aí da sua casa mas hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um artista gigantesco e de muita importância para nossa história a história da cidade de são paulo também bom caso você não conheça pelo nome victor brechere o editor vai colocar umas fotos dele se você não conhecer pelo rosto eu tenho certeza que algumas dessas obras você já viu principalmente se você mora aqui na cidade de de são paulo roda editor agora que eu já desbloqueei essa memória para você vou explicar um pouquinho do que tá acontecendo no museu victor brechere museu catavento o que que tem a ver uma coisa com a outra e se eu contar para vocês que esse artista já trabalhou aqui em uma das salas do palácio das indústrias calma palácio das indústrias é o nome do prédio que abriga o museu catavento e muito antes de ser museu esse espaço já abrigou alguns artistas também a melhor parte de tudo isso é que essa exposição que eu vou mostrar para vocês ela acontece justamente na sala onde o artista trabalhou e criou inclusive algumas dessas peças que você até chegou a ver a foto aí então nós aqui do museu catavento aqui decidimos homenagear victor brechere justamente no ano em que se comemora o centenário da semana de 22 foi aquele movimento extremamente importante para arte e cultura do nosso país antes de começar o tour eu só gostaria de agradecer ao instituto victor brechere com essa parceria é que foi possível construir essa exposição maravilhosa e o tour já começa aqui do lado de fora onde a gente recriou uma cena muito importante a do encontro de alguns modernistas com victor brechere mas quem eram esses modernistas era um grupo muito importante dias de artistas influentes e que levantaram aquele movimento que eu tava conversando com vocês sobre a semana de arte moderna então eles foram os responsáveis por isso traz uma arte que representasse mais a nossa cultura nesse painel a gente tem aqui Mário de Andrade de Cavalcante Oswald de Andrade e até o Menotti olá galera para você que gosta de uma foto boa no Instagram dá até para tirar uma foto com essa galera o produtor tira uma foto minha aqui com meus parças e assim que chegaram aqui no palácio das indústrias para visitar o ateliê de brechere deram de um cara com ele victor e algumas de suas esculturas inclusive ficaram tão chocados positivamente que disseram que o rapaz possuía o tal do espírito novo e assim como victor brechere fez com os modernistas eu quero convidar vocês para continuar esse tour lá dentro no ateliê saber um pouco como ele trabalhava e descobriu um monte de parada legal vamos lá a exposição é dividida em três grandes blocos no primeiro bloco a gente conta um pouco sobre como o victor brechere chegou aqui no brasil ainda menino e a sua formação artística no segundo a gente fala sobre a semana de arte moderna de 1922 e a influência os trabalhos de victor brechere para esse evento gigantesco a gente ainda fala no terceiro bloco sobre a fase parisiense sim ele morou por um tempo na França a chegada dele a volta dele né na verdade aqui para o Brasil e antes do fim da vida de brechere a gente também conta sobre gigantesca as obras que ele produziu aqui para a cidade de são paulo e uma das paradas mais legais que tem aqui são esses hologramas de várias das obras do brechere a gente foi até o instituto brechere para conseguir escanear essas obras e trazer para vocês com vários detalhes é muito incrível você consegue acompanhar tudo de muito perto é a tecnologia trabalhando a favor da educação e ainda tem outras coisas muito legais que eu preciso mostrar para vocês como por exemplo o que produção não posso mais dar spoiler nenhum pessoal precisa vir tá bom vou avisar vocês precisam vir para cá visitem o museu catavém e procurem pela exposição ateliê de brechere tem um monte de coisa legal para vocês descobrirem sobre a história do artista a influência dele a semana de 22 e todos os trabalhos que ele fez que inclusive tem como visitar pela cidade de são paulo é isso galera muito obrigado por assistir esse vídeo até o final por acompanhar esse pequeno tour com poucos spoilers não esqueçam de seguir o museu nas redes sociais arroba museu catavém e até a próxima